Oi pessoal tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer cadeiras e mesas para as nossas bonecas. Esse vídeo já era para eu ter feito faz tempo, mas sabe quando você faz algo que é fácil mas na realidade não é tão fácil assim? Era isso que estava acontecendo mais ou menos com as cadeiras que eu estava fazendo, mas depois de alguns ajustes eu achei que ela ficou bem fácil de fazer e eu acredito que todo mundo vai conseguir fazê-la com bastante facilidade. Bom, espero que vocês gostem do vídeo e vamos começar com mais um tutorial. Para fazer as pernas traseiras da cadeira precisaremos de quatro palitos de sorvete inteiros, sendo que será preciso grudar um no outro. Isso é claro se você quiser uma estrutura um pouco mais robusta, caso contrário você não precisa fazer com palitos duplos. E para fazer as pernas da frente usaremos também os nossos palitos duplos, no entanto eles terão um tamanho menor. os meus estão com 5,5 centímetros de altura, então só para recapitular, para cada cadeira serão necessários oito palitos caso você queira ela bem forte, quatro palitos se você não se incomodar em deixar ela mais fina e caso você não tenha palitos, recorte tiras de papelão da espessura do palito mais ou menos e grude uma sobre a outra, dá super certo também Para fazer o assento da cadeira, o ideal é utilizarmos algum papel que tenha mais ou menos a mesma gramatura daqueles papéis de caixas de cereal ou cartolina Se possível, encape esse papel com algum tecido fininho que você tenha em casa Caso você não tenha tecido, utilize algum papel de presente ou estampado que você ache bem bonito ou pinte o seu papel Após secar, é hora de ajustar o tamanho da cadeira Então no caso, eu vou medir uma tira do tamanho que eu quero para o meu assento O tamanho dessa tira é super livre Mas para quem quiser seguir o tamanho que eu fiz é só fazer uma tira de 26 centímetros de altura e 7 centímetros de largura Uma outra alternativa é encapar o seu papel dos dois lados Nesse caso, a minha tira ficou com 13 centímetros de altura e 7 centímetros de largura A montagem do assento é super fácil Basta pegar a sua tira Basta pegar a sua tira Dividi-la ao meio E em seguida, escolha uma das pontas E faça outra dobra de aproximadamente 1 centímetro Se você estiver usando a tira maior Se você estiver usando a tira maior Será preciso dobrar ela ao meio E colar as partes para que o tecido fique dupla face Percebam que ela ficará do mesmo tamanho da tira anterior Na verdade, a diferença é que desse jeito O seu assento ficará mais robusto Depois de colar, os próximos passos serão iguais aos mostrados anteriormente Assentos prontos É hora de colar os pés da cadeira E para facilitar a colagem Eu vou inverter a ordem da cadeira Eu vou começar colando os pés dianteiros Na parte de trás da dobra de 1 centímetro que foi feita Eu estou usando cola escolar mesmo Após colar, espere secar por uns 5 minutos aproximadamente E de preferência, deixe a sua cadeira secando nessa mesma posição Pernas dianteiras mais ou menos secas Já é possível colar as pernas de trás da cadeira Nessa hora, tem que tomar um pouco de cuidado Para uma perna não ficar maior que a outra A dica é usar a sua própria mesa de trabalho Para ajustar a altura das pernas Agora espere secar por mais uns 5 minutinhos E por fim, para a nossa cadeira ficar bem resistente Vamos colar um pedacinho de palito ou papelão Sobre a perna dianteira e traseira É necessário fazer isso dos dois lados E olha só que cadeira resistente nós temos agora E olha só que cadeira resistente nós temos agora Para a base da minha mesa, eu sempre gosto de utilizar algum vasinho de flor Poderia ser um copo descartável também E para o tampo, eu costumo utilizar tampas, bandejas ou pratinhos descartáveis E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva porque tem vídeo novo toda semana Um super beijo e até a próxima Até a próxima Até a próxima